Não dê isso menina, você devia estar brincando e estudando, não jogada na estrada pra ganhar os míseros trocados pra matar a fome. Vai passarinho, você como as crianças também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Olá, eu sou o Douglas Top Gun e no programa de hoje você confere a festa de dois anos da Stop com as bandas Hysteria, que é o Music Cover, e a Band 12, que é uma banda de som autoral da região. Fiquem ligados, nós estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW. PIZZA EU VÉIO Olá, eu sou o Douglas Martins, vulgo Top Gun e estou aqui com o Rodrigo Gieg, que está completando dois anos de Stop. E é um cara muito persistente, assim, persistente. A gente tem isso em comum, somos persistentes. É, eu confesso que eu não sou persistente, assim, por muitas vezes eu pensei em desistir, como de muitas coisas na vida. Mas a gente está chegando nos dois anos e da melhor maneira possível, cara. Hoje a festa está massa, com uma banda nova, tocando som autoral. Com uma banda que é a primeira vez, na verdade, que a gente está repetindo um tributo aqui em Santa Cruz e tal. Com uma banda que se criou para tocar pela primeira vez na Stop e tal, que é o Music Tributo deles ali. E acho que os objetivos estão sendo alcançados, pouco a pouco, assim. Rodrigo, agora vamos esclarecer uma polêmica aí. Disseram que tu me demitiu aí da Stop porque eu toquei uma música da Xuxa, querendo dizer que eu não toquei música da Xuxa. Toquei outros sons cabulosos, mas não música da Xuxa. Cara, na verdade o que eu tenho de informação é que um cliente pediu um som da Eliana e tu falou que não ia tocar o som da Eliana. Não, sério? Não, não, brincadeira. A gente teve muitas festas no final do ano que tu acabou não tocando, depois de outubro, deixa eu pensar. Mas está para voltar uma aí, já podemos gravar. É, mas que tal? Travou? Anote aí, dia 20 de março, Top Gun, Stop. Mas que tal, hein? O Racing de encontrado. Não, não, vamos falar sério agora. Top Gun, em uma conversa que a gente tinha, ele estava falando algumas coisas do tipo assim, pô, cara, a gente tem que tocar banda, velho. Não, DJ, a gente tem que tocar banda. Daí eu falei, Top, já pensou em ser DJ? Ele falou, ah, cara, eu não sei. Tá, beleza, então tu vai tocar na próxima Stop aí, já está aí tal data e tal. E aí, depois disso, o cara aqui é o DJ mais bonito da região, é o que mais toca. Com sete datas fixas no banho-maria por mês, mais treze datas fixas na Legend. E... Eu não sou o DJ mais bonito, mas o meu cabelo, não sei. É, cara, tu não tem entrada pra carinha, já é uma grande coisa. É uma grande coisa. Então, muito sucesso, Rodrigo. Não sei quais vão ser os próximos passos aí, mas... Muito obrigado mais uma vez. Esse ano a gente está voltando com o Upgrade de novo e com mais alguns eventos. A gente espera alavancar isso de alguma forma, talvez através de outros projetos, não sei. Salsi Fufu, fica ligado e quem quiser tocar, manda um recado pra ti, escreve uma cartinha. Na página da Stop, pode escrever pelo correio ou no meu Facebook também. Beijo. Aqui é a Bada pro Treta Rock Show. Eu estou aqui com o pessoal da Banda 11, que está pela primeira vez tocando na Stop. Eles foram eleitos no Facebook com muitos comentários, muitos votos. E eu vou perguntar pra eles o que eles acham disso. Cara, é foda pra caralho. Tipo, a gente tem um povo muito foda com nós, que sempre vota por nós, está sempre com nós. E foi demais, tá ligado? Agradecemos o convite também por tocar aqui. E está foda, pra caralho. E hoje eles estreiam também com o guitarrista novo, o Jader. Como você te sente nessa noite de estreia? Eu estou um pouquinho nervoso, eu estou um pouquinho ansioso, mas assim, vai ser um show do caralho. A gente se preparou muito pra tocar hoje aí, e nós vamos arrebentar com tudo. É isso aí. Você tem algum recadinho pros fãs, alguma coisa? Pessoal, eu curti música própria. Tocar cover é fácil. Difícil é vir aqui, meter a cara e tocar própria. Tentar agradar os outros. Ouçam, por favor, ouçam. Agabir, a cerveja do rock. E aí, estamos aqui com a banda Hysteria, cover de Muse. Pela segunda vez na Stop, eu fiquei sabendo aí que vocês foram, a galera pediu, né? Pra comemorar os dois anos de Stop, a galera escolheu entre os covers, escolheu vocês pra repetir a dose aí. Isso aí, velho. Pra nós é uma grande satisfação aí estar comemorando com o pessoal aí o aniversário de dois anos da Stop. É o nosso segundo show. E aí a gente preparou um monte de música nova. Coisa nova aí, bacana pra esse show aí. Tem algum som aí? Qual é o som preferido de cada um aí, né? Ah, eu gosto de Reapers. Cara, eu tenho várias, mas acho que a minha preferida fica entre Knights of Sidonia e Hysteria, por causa do Baixos também. Eu acho que eu fico com Starlight. Cara, eu Butterflies and Hurricane, sem dúvida. Vocês todos aí têm outros projetos, né? Vocês pensam em partir pro Autoral alguma hora? Cara, na verdade, a gente tem uma ideia de, de repente, fazer algum outro tributo futuramente, sabe? Já cogitamos o Bon Jovi, já cogitamos também a Venja, né? System of Adal. Então, tem bastante coisa aí que a gente tá meio no forno ainda, mas estamos preparando aí pra ver, né? Quem sabe, em seguida. O Autoral, eu não sei, né? A gente já comentou uma ou outra vez, mas acho que não é nada pra muito logo, sim. Cada um cita uma influência aí, no espalho, sim. Ah, eu gosto muito do David Gilmour, Yogi Malmsteen. Ah, Joe Petruzzi. Cara, eu vou de Beatles a Dream Theater, bem eclético. Também Dream Theater, metal melódico em geral. Cara, eu, music, e Audislave, e Guns, né? Isso que seria basicamente pra ir. System of Adal, um pouco de metalcore, assim, o curto também. Vocês acham, do pessoal das revistas aí, especializados, que dizem que o Muse é o novo Rush? Vocês concordam ou acho que não tem nada a ver? Por ele ser um powertrill, fica muito semelhante ao Rush, que também era um powertrill super talentoso, com uma técnica super apurada. Então, a comparação é válida, mas também não é, porque o estilo é totalmente diferente. O Rush era um rock progressivo, o Muse já vai pra um rock mais indie, um rock que remete muito aos anos 80, 90, um pouquinho do Rush. Tem algum recado final pra deixar, show, agendado? Quem quer acompanhar a banda aí? Cara, agradecer aí, agradecer a presença de todo mundo que veio aí prestigiar a festa. E é isso aí, partir pra próxima aí. Pode crer. Foi o Histeria, tem página no Face, claro? Tem, tem sim, curte lá, é banda Histeria. Curte lá na página do Face e fica por dentro lá de fotos e próximos shows e vídeos, a gente tá sempre atualizando a página lá com coisas novas. Massa, isso aí, gurizada, Histeria. Valeu. E aí, galera, se vocês gostaram do programa, então curtam, compartilhem. Fiquem à vontade pra divulgar o programa, não tem essa força, que a gente vai seguindo em frente. Até mais e uma boa semana. Falou! Mas a vida é minha e eu não quero Não quero ter que parar Tenho outras coisas pra pensar Então deixa o tempo passar Uma bebida sempre cai bem Não quero ter que parar Não quero ter que parar